Qual é a cor da prosperidade? Verde e amarelo também, porque amarelo é ouro. Mas o verde que é a energia da verdade, da cura, da concentração. Quando você cura o medo, você traz a energia da expansão, da abundância. Como vai ficar depois de 2012 o comportamento das religiões que combatem outras formas de crenças? Essas duas perguntas foram do Seão de Pinheiros. Olha, na realidade, cada um acredita naquilo que realmente quer, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E aí, não tem como, como é que eles ficam? Acho que todas as filosofias, as pessoas que pregam alguma coisa pela energia do medo, é uma forma de controlar as massas. E isso não vai contra os preceitos de Deus, e os preceitos da energia, da verdade. Eu acredito que a gente vai ter que esperar chegar o momento para poder ver, né? Ô Rosana Bena, gostaria de saber com a carne, o que os mestres da fraternidade branca falam sobre o futuro das bombas atômicas, que está proliferada em todo o planeta. Roberto de Pinheiros. Olha, eles não acreditam em bomba atômica. Porque quando se cogitou a começar a construir as bombas atômicas, há um tempo atrás, o primeiro espetáculo explicou que a energia dos seres interplanetários e interdimensionais estariam posicionando energias de hidrogênio nos quatro polos da Terra, nos quatro pontos da Terra, norte-sul e leste-oeste. Nos dois polos e nas energias dos outros lados. Para que, se algum maluco, algum dia, resolver detonar, a energia do hidrogênio neutraliza essa irradiação. Não sei se é o hidrogênio que nós conhecemos como hidrogênio, mas a mensagem foi assim já faz 25 anos. A Regina do Chabacuara quer saber que cor usar para absorver melhor os estudos, para prestar um concurso, assim, acho que para focar. Amarelo. Amarelo é a cor da sabedoria, do discernimento, dos estudiosos, é a cor da cabeça, da consciência. A Ivone Bonilla de Perdizes quer saber se as cores que vemos são as mesmas que existem no mundo eterno. São as mesmas, só que lá tem outras misturadas, assim, elas brilham mais no outro plano. A matiz é outra, não sei te explicar. É uma energia eletromagnética. É como se fosse neão, é tudo neão no outro plano, não é coisa opaca. Você vê tudo neão? Você vê, né, Carla? Eu vejo, desde criança. Pensei que todo mundo também visse, depois eu percebi que não era bem assim. Mas é legal ver, mas não é muito legal, porque você vê aquilo que você não quer também. Agora, hoje em dia, depois de tantos anos de convivência, aprendi a não olhar muito em volta. Eu só foco naquilo que eu estou vivendo no tridimensional, senão você não faz nada. A Valéria Tucuruvi quer saber se tomar banho. Imaginando a cor da água específica, se resolve o problema da limpeza áurica. É muito bom isso. Quando você toma banho, você pode visualizar a luz azul, que é a cor da proteção, luz verde, que é a cor da cura, luz violeta, que é a transmutação. Já visualiza o arco-íris inteiro em cima de você, que você vai se sentir renovada e numa boa. Eu faço isso. Roseli do Ipiranga, qual cor devemos mentalizar para problemas financeiros? E beijo para todos. Obrigada, Roseli. Olha, problema financeiro é cabeça, viu? Vou te falar, não é bolso. Porque quem pensa muito é que acaba com problema financeiro, você sabe? Eu aprendi que o plano espiritual é parar de se preocupar. Quando você para de se preocupar, a energia flui sozinha. Só que... Dinheiro é energia. E a energia tem que circular. Não dá para você ficar contando o dinheiro porque ele acaba. Você tem que entender que o dinheiro é uma energia da mesma forma que o ar que você respira, a palavra que você emite, o sentimento que você tem. Quando você integra essa energia financeira na tua vida, como se fosse uma coisa normal, o dinheiro começa a vir, de uma forma normal. Agora, quem se coloca naquela postura de desespero, porque eu preciso do emprego, eu preciso... Voa, vai longe, não pode. Então, o plano espiritual ensina assim. Quando você quer prosperidade, entenda a prosperidade como sendo uma parte que já está dentro de você. E peça que... Tem que ter paciência e peça que Deus te mostre o melhor momento para que você possa atrair aquela energia para você. Então, também eles ensinam que a gente tem que distrair a mente. Você tem que distrair a cabeça com outras coisas, para que aquilo que você mais quer venha para você. Não fica amarrado naquilo. Não fica pensando o dia inteiro. Agora, o que eu faço para conseguir pagar aquela conta? Agora, como é que eu faço para pagar outra? Não adianta. Você dispersa o teu tempo, a tua energia, a tua sabedoria, fechado em um foco. E a energia da criação, a energia da criatividade é muito maior, muito mais ampla que isso. A Penha, do Rio de Janeiro, um beijão para o pessoal do Rio de Janeiro. Gostaria de saber informações sobre a Escola Iniciática de Petrópolis. Você conhece? Seu presidente chamava Kronenberg. Não conheço, querida. Olha, mas tem vários lugares no Brasil e no mundo que são maravilhosos, guiados pelos mestres da Grande Finale do Branco Universal. É uma questão de intuição. Vai lá e sente. Se você se sentir bem, vai lá. A Rosina de Santana está mandando um beijo para mim. Obrigada. Um abraço também para a Carmen. E ela gostaria de saber se tem alguma dica para diminuir a fibromiogia. Olha, é uma questão de cabeça, né? Chama verde. Cabeça, cabeça. Eu, sei lá, o ar-condicionado não é bom e o frio realmente não é bom. Sol é bom. É uma questão de você pedir perdão para as suas células, para o seu corpo e colocar o seu foco na energia de saúde, visualizar a luz verde e pedir que o Arcanjo Rafael, que é o ser responsável pela imedia da cura, possa atuar em você. Aliás, a fibromialgia aumentou demais, né? Nos últimos anos, essas dores que a pessoa tem, que incha. Muitas vezes tem... A maior parte das vezes está relacionada ao emocional. Ah, com certeza. Todo distúrbio que a gente tem é emocional. Porque a cabeça acha uma coisa e a vida é outra. Eu adoro uma frase do John Lennon que diz assim A vida é o que acontece na sua frente agora, enquanto a sua cabeça faz outros planos. A gente tem que curtir. É o agora. A cabeça fica viajando. Tudo bem você sonhar. É uma coisa. Agora tem gente que vive 24 horas. A cabeça, Rosana, não dá. Carlos Santiago de Moema, é verdade que cores como amarelo e dourado atraem dinheiro? Atraem, é verdade. Amarelo, dourado e verde. O verde também é verdade? Verde também. Verde porque é verdade. Quando você vive a sua verdade, a energia... Porque o dinheiro, a prosperidade, na realidade, é a realização da matéria. Quando você está bem no seu espírito, você atrai aquela energia material. Tem alguma coisa especial para quem vai para uma entrevista? A Márcia de Santa Mária pergunta. Em entrevista de emprego. Olha, aquilo que está dando para você. Eu usaria... Eu, se fosse... Eu usaria uma coisa leve. Azul, entendeu? Laranja, amarelo, alguma coisa assim. Porque eu não uso preto, marrom, nem cinza. Porque é falta de vibração. Não tem frequência de luz. Né? É uma cor... São cores neutras. Não são cores negativas. São cores neutras. Que não emitem nada. Até o branco faz bem. E não funciona nada. Então, o branco é ótimo. O branco é a união de todas as cores. A Carolina Altar, da Saúde. Sobre o comandante Astaxeran. Recebeu uma mensagem via e-mail com ensinamentos. Você já viu isso? E qual a energia melhor para o final do ano? Praia ou montanha? Melhor ir para a praia ou montanha? Aí fica com você. Eu adoro praia, mas eu não vou à praia há muito tempo, em final de ano. Porque eu tenho escolhido meditar e rezar, quieta. A energia da praia, forte. A energia da montanha, também é forte. É uma questão de você saber escolher. Os kahunas, que são os curandeiros do Havaí, dizem que a benção da montanha traz prosperidade. Porque a montanha começa embaixo da terra. A gente enxerga a base dela. E elas são enormes. E elas trazem aquela energia de força, de proteção, de segurança. A praia tem a energia de Emanjá, a grande deusa rainha do mar. Que, aliás, amanhã também, no dia de Nossa Senhora Conceição, que também a Emanjá é reverenciada no dia 8 de dezembro. É um grande dia. Essa irradiação traz toda a força de renovação, de amor incondicional, de equilíbrio, de força, de perfeição. Agora, esse momento que a gente está vivendo é para que cada um possa escolher aquilo que realmente quer acreditar, quer fazer, quer atrair e quer manifestar. E o Astar, Xerã? A Astar. Existem mensagens do Astar, Xerã? Existem, eu recebi também vários e-mails, acontece assim, eu não tenho mais lido muita coisa que eu recebo pela internet por falta de tempo. Astar e todos os seres de luz só vão falar de coisas positivas. Tudo que trouxer medo e tudo que fala assim, o dia tal, tantas naves vão chegar e vão resgatar a humanidade, eu não acredito nisso. Resgate, somos nós, cada um resgatando o seu ego, cumprindo o seu objetivo, transcendendo os seus limites e buscando a sua integridade. Carmen, nós temos aí nos últimos três minutos, passou bem rápido. Nossa, acabou? É o terceiro? Não tem mais um não? Acabou rápido, acabou rápido. Bom, então nós vamos continuar o bate-papo com a Carmen, lá no Encontro de Dimensões de A2 no sábado. E gostaria que você pizesse uma mensagem para o nosso telespectador. Claro, seja feliz, faça-se feliz, vá participar no dia 12 de dezembro com a gente, no oitavo encontro do programa Dimensões. Estaremos lá com o maior amor, preparando 2010, 2011, 2020, todos os momentos da nossa vida. Mas acima de tudo, busca dentro de você a sua fé, faça-se feliz, busca a sua integração com a natureza, faça a sua parte, quer seja aquilo que você decidir. Porque o mundo só muda quando nós mudamos, quando nós fazemos o nosso pedacinho, tudo realmente fica melhor. Obrigada. Carmen, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu caminho maravilhoso, brilhando como sempre. Sim, você também, adorei. Parabéns para essas crianças de sete meses. Obrigada. E lá, vamos lá, estou todo mundo esperando lá no Encontro. Estarei lá e espero todos lá também. Você vai sortear umas coisas lá também, né? Vou sortear vários livros meus, CDs, tudo mais. Vou levar um monte de coisa como sempre. Estarei lá o dia todo, se Deus quiser. Que bom. E quem puder, entra no site Be Frank Fitzpatrick, que é uma grande pessoa, uma alma incrível, boníssima. E ajude aí esse projeto internacional e os projetos aqui no Brasil também, para que a gente possa pegar uma nova realidade na nossa alma interna.